Vamos lá pessoal de Elite Europeia, os jogos agora de quinta-feira nós temos aí no Campeonato Português o Vizela joga em casa, o Vizela é 17º, vai pegar o líder de Sport, então o Sport é favoritaço nesse jogo e na Supercopa da Itália, a Copa Italiana não é Campeonato Italiano, temos aí o Napoli contra a Fiorentina se fosse o Campeonato Italiano com certeza a Fiorentina tá melhor né, tá lá no G4 e o Napoli esse ano tá meio devagar Bom galera, os jogos que a gente fez de quarta-feira, eram dois jogos, era o Everton contra o Crystal Palace e o clássico grego que foi para os pênaltis, não sei quem ganhou, foi 0x0 e o Everton ganhou de 1x0 porém o Pitaco ainda não atualizou lá, tava zerado lá o meu time lá do Everton nós acertamos o sal de gols do Everton, eu falei pra vocês, eles ganharam fora do próprio Crystal Palace e agora em casa deu a lógica aí o Everton ganhou, vamos lá agora focar nesses jogos aí de quinta-feira esporte favorito, vamos ver se a gente acerta aí o saldo de gols aí novamente, deixa o like Vamos lá, temos aí o Campeonato Português entre o Vizela, a Vizela tá lá brigando pra não cair na 17ª colocação vai pegar o líder do Campeonato Sporting, né e no campeonato, não é nem campeonato italiano, acho que é a Copa da Itália entre Nápoles e Ferentina a Ferentina no campeonato italiano tá melhor do que o Nápoles, se eu não me engano a Ferentina acho que é top 4, Nápoles lá no oitavo colocado Bom, vamos lá galera, a gente vai fechar a zaga do esporte, né, porque vai pegar acho que o Vizela é o penúltimo colocado e eu prefiro já tentar fazer o arroz com feijão garantir o saldo de gols, já acertou aí no jogo do Everton aí nos jogos de quarta-feira vamos ver se quinta a gente acerta a zaga do esporte antes de falar dos laterais do esporte, vamos ver também outros laterais bons de bola que eu sempre gosto de escalar, que são os do Nápoles, ó, tanto de Lourenço vamos ver se a média dele tá boa, ó, mas é um jogador bom, ó, dificilmente negativa o Mário Rui, deixa eu ver o Mário Rui, ó, outro também, a média estável deixa eu ver se tem outros do time da Ferentina tem o Biragi também, ó, o lateral, claro que é um jogo mais difícil o do Vizela a gente não conhece, né galera, vamos ver o Caio de olha o Caio de da Ferentina também, pra quem quiser diferenciar tem sempre o pessoal que diferencia, né às vezes pra ganhar tem que diferenciar vamos ver os jogadores do esporte, tem três laterais tem o Ricardo, vamos ver a média do Ricardo no último jogo, ó, 6.10, 2 vamos ver o Nuno, o Matheus Reis às vezes dá aquela mitada, às vezes não acho que é um jogador estável Nuno Santos ah, acho que dos três o Nuno Santos é o melhorzinho apesar que a média do Matheus está melhor, eu vou de Ricardo a gente deixa o o Matheus na nossa reserva, tem aqui ok deixa eu até colocar meu treinador também, será do esporte o Rubem Amorim vamos ver o goleiro antes de ir pro o Adan, vamos ver o Adan sinceramente aí que ele pontua mais quando tem o saldo de gol porque senão também é uma negação mas a gente vai focar no saldo meu goleiro reserva será, deixa eu vou colocar o o Lini do Napoli vamos ver o zagueiro, agora sim Gonçalo Inácio, deixa eu ver a média é um jogador estável, razoável deixa eu ver o outro do Eduardo Quaresma tem o Ricardo Quaresma vamos ver a média dele, é, razoável também o resto Sebastião Coates, uruguaio tudo nulo por enquanto vamos ver os jogadores Milicovic jogador da Ferentina olha aí, média boa hein galera de média jogadores de Napoli e Ferentina são os melhores que eu não gostei muito do jogador do esporte aqui está demorando para abrir mas também deixa eu ver o Martínez Quarta também, olha, outro jogador uma média boa vamos ver os jogadores do Napoli aí o Amir também, olha, média boa vocês estão vendo aqui o gráfico vamos ver o Juan Jesus o brasileiro bom, vamos lá, né colocar o Inácio e o nosso Eduardo Quaresma deixa eu já até fechar a minha zaga aqui Milicovic vamos ver a Meiuca com certeza galera tem que ter o meio campo do esporte tem que ter também o atacante do esporte que é contra o Vizela Vizela está lá brigando para não cair olha a média desse cara do Pedro Gonçalves dois jogos seguidos fazendo gols contra o Porto fez gol também só contra esse time que não dá para ver também na Copa vamos ver o Pedro deixa eu ver se o Morten aí não, né aí dói deixa eu ver por enquanto o outro do esporte se tem provável deixa eu ver se Eduard está nulo está nulo a última partida dele foi dia 5 não sei se ele é titular deixa eu ver a última partida do desse do Gonçalo do Pedro Gonzales ah tá nem se jogou contra ele não jogou mas também daria deixa eu ver o Bonaventura gosto do Bonaventura Felentina Arturo Arthur Cabral da Felentina ex-Palmeira Ceará o Lobótica do time do Nápoles não está bem cadê o Osmi de Calhan eu gosto do cadê o Anguissa cadê o Kravicena não está, né bom, vamos colocar por enquanto o Nulo eu vou colocar esse cadê o Eduard sem jogar sem entrar aqui ah, desculpa galera aqui é o meio campo estou viajando é meio campo mas beleza a gente coloca ele não tem problema nenhum deixa eu ver o Lobótica pensei que era atacante eu estou deixa eu ver Bonaventura vou deixa eu ver assim vou colocar o Bonaventura beleza Bonaventura a gente já colocou um reserva deixa eu ver colocar o Lobótica estava vendo o ataque falei, pô está faltando ele aqui o Kravaccella joga pra caramba joga pra caramba Giorgino ano passado a gente fazia uma porrada de gol no título do Nápoles ele e o outro nigeriano cadê o aqui ó Victor Osirin deixa eu ver o último jogo dele foi no dia 23 dos 12 esse jogo ele não jogou tem o Simeone filho do treinador Simeone o Politano deixa eu ver o Politano a média dele último jogo o cara fez 10 pontos mas vamos lá vamos focar no no time do do Sporting Paulinho 6 12 deixa eu ver esse Victor monstro olha isso caraca 19 19 com certeza estará no meu time deixa eu ver o Francisco Trincão razoável vou colocar o Kravaccella ou o Lucas Beltran da Fiorentina esse aqui era ex-Riverplate mas vamos lá vamos colocar vou colocar o Paulinho também para fechar o Sporting que é o favoritaço trincão meu rezar esse foi o nosso time da Elite Europeia aos jogos de quinta-feira à tarde galera tamo junto em breve tem muito mais